Olá meus amigos investidores, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo, meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, campeonato do Equador, jogo que vai começar a partir das 16 horas e 30 minutos, desse dia 26 de agosto de 2020, estarei fazendo aí um investimento no mercado de mais gols 1.5 com proteção, a proteção é feita dentro do mercado correto, protegendo aí os resultados de 1 a 0 de 0 a 1, com a possibilidade de lucro de 7,06% de nossa stake, lembrando que é preciso pelo menos um gol na partida para ganharmos o nosso investimento, e também é preciso usar essa calculadora DUT para fazer a divisão da stake nos mercados 1.5 a 0 e 0 a 1, beleza meus amigos? Boa sorte a todos e um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz.